Sua cara é linda, cheia, clareando em minha mão Seu sorriso é lua e meia, seu olhar, seu não Somos grandes companheiros, filha e pai, irmão, irmão Dois humildes canoeiros, uva e vinho, trigo e pão Sua cara é lua, cheia, clareando em minha mão Seu sorriso é lua e meia, seu olhar, seu não Somos grandes companheiros, filha e pai, irmão e irmã Dois humildes canoeiros, uva e vinho, trigo e pão Sua cara é lua, cheia, clareando em minha mão Seu sorriso é lua e meia, seu olhar, seu não Seu sorriso é lua, cheia, clareando em minha mão Seu sorriso é lua, cheia, clareando em minha mão